Esse rondinho aqui, deu muita sorte de cair na mão do senhor, gastou mais um dinheirinho aí na oficina do Tião. Aí pode aparecer ruídos, aqueles ruídos fantasma. Agora umas dicas aí pessoal, sobre limpeza de corpo borboleta. Molas paralelas aí no mercado pra esse carro, que nem pra trocar o amortecedor. Qual que é a dica aqui? Pessoal, outra dica, tem gente que compra esse material aqui, com 40, é o óleo que tá resolvendo essas batidinhas. Então vocês veem, esses caras que mexem com trava, mexem com vítimas, tempo de injeção caiu pra caramba. Mas tá joinha, suspensão sem ruídos, carro macio. Quem gostou aí da revisão, aquele like. Fala pessoal, ligado na dica de manutenção dos rondinhas, beleza? Pessoal, hoje o assunto vai ser continuidade aí da oficina do Tião, tá? Não é o Tião lá do Tropa de Elite não. É aquelas oficinas que tem, a cada esquina aí tem uma. A franquia é grande, hein? Então, estamos com o carro do Rondinha, né? Do Cícero da Zona Norte. Mora perto do Jardim Peri. Então esse carro aqui já, Cícero já é cliente, né? Ele veio aqui há mais ou menos, tá indo pra uns sete meses. Então eu tenho, o vídeo dele não foi assim, muito acessado, mas tá lá, tá na média. Tá na média, foi em março, maio, né? Ele dois mil, cento e poucas visualizações. Então o título dele falava sobre recuperação da suspensão com muitas dicas. Muita mão suína. Então o mecânico lá do Cícero foi fazer a suspensão. Então ele trocou bandeja, trocou travessa, mas ferrou tudo. Tudo que ele instalou, colocou mal instalado, espanou tudo que é rosca, trocou parafuso. Quer dizer, fez aquela bagunça. E o carro saiu de lá pior do que tava, né? Então foi onde ele comprou um kit completo da R-Flex. Inclusive não foi usado todas da R-Flex. É o seguinte, pessoal. Ela atende melhor a suspensão traseira. Inclusive tem a bucha do facão, que ela deixa a suspensão mais dura, né? Um pouco mais dura, mas ela é bem resistente. Que é ao contrário da Axis. Eu sempre falo isso aí, pessoal, não capita. A Axis, já a bucha do facão, é frágil. Beleza? Então fica essa dica aí. E o que aconteceu? Ele até teve um retorno aqui. Falou, ó, apareceu um barulho aqui na dianteira, lado do passageiro. E na traseira. A traseira eu já suspeitei que teve um parafuso lá. Que não era mais original. Era passante, né? Espanaram a rosca da carroceria. E na época eu lembro que eu tinha que confirmar um aperto lá e acabei esquecendo. Aí eu falei, é, deve ser aquele parafuso. Então fui lá, acho que troquei a porca. Eu coloquei outro parafuso lá. Dei um aperto legal. Resolveu. E aqui foi um... Um pivô. Tinha um pivô com um pouquinho de folga. Eu tava na dúvida no dia. Mas aí peguei e troquei. Ele saiu daqui. Beleza. Ah, pessoal. Esqueci de falar. Esse rondinho aqui deu muita sorte de cair na mão do Cícero. Porque o Cícero é um cara que ele tá sempre querendo deixar em ordem. O que precisa fazer. Até o que não precisa. Isso que é o perigo, né? E ele tá sempre querendo e gosta do carro. Então é aquele cara que tem condições de manter, né? Que tem pessoas aí que não faz nem o básico, né? Aí é onde vai deteriorando. Então da última vez até agora. Acho que ele rodou quase 5.000 km. Ele tava com 188,5. 193,5. Mas olha. Ele gastou mais um dinheirinho aí na oficina do Tião. De lá pra cá. E esse motor aqui. Ele não é desse carro. Então até mudando um pouco o assunto aí agora. Então esse motor que aconteceu. Ele teve problema de superaquecimento do motor original do carro. Que nem esse aqui é um 99. Esse carro é dois mil. E aí na época ele ficou desesperado. Ele foi atrás de um outro motor. Então ele procurou. Achou um motor lá no preço até bom, né? E deu sorte, pessoal. Deu sorte. Ele pegou um motor bom. Esse motor tá lisinho. Uma coisa que a gente ia fazer nele aqui dessa vez. É soldar aquela trinca do coletor. Quando ele tá frio. Ele faz um barulho meio chato, né? Mas esse motor tá bem silencioso. Tá bem liso. Ele tem aqui. Quando eu abri a gente viu aquela base de carbonização, né? Mas é o motor original. Do trampo que a gente fizemos aqui da última vez. Os vazamentos, ó. Tudo zerado, hein? Então o que aconteceu, pessoal? Esse dia que ele trouxe aqui. Pra ver aí os barulhinhos da suspensão. Aí ele sai com o carro aqui. Beleza. Ele foi, não sei se é lá, pro lado de Mariporã e tal. Pegou umas ruas de terra lá. Uns buracos. Aí ele falou que apareceu um barulho muito feio no carro. E é assim, pessoal. A coisa que eu cheguei a comentar com o Cícero algumas vezes é sobre carro que sofreu colisão. Tá? Esse aqui, ele sofreu uma colisão de leve. Foi aqui na frente. Acho que foi trocado o painel e tal. Principalmente aquelas colisões onde é necessário cortar e soldar. Aí pode aparecer ruídos. Aqueles ruídos fantasma. Que não é suspensão. Às vezes você troca tudo e continua. Já passou carro aqui assim. Eu falei pro cara, não vai ter jeito. Não vai ter jeito que é... Isso aí é barulho de carroceria, de longarina. Né? Eu já tive, pessoal. Eu lembrei agora de um uninho que eu comprei. Era um uninho EP. 95, 96. O carro tava semi-novo. Aquela dois anos de uso. Tava com 20 mil quilômetros. Tudo novinho, limpinho. Aí eu fui andar no carro e percebi um barulho na traseira. Eu até comentei com o vendedor. E esse barulho aí, a suspensão? Ele falou, não. Suspensão é nova. Porque esse pessoal aí de agência, eles pegam muito fácil aí, pessoal. Eles não passam batida, não passam batido com eles, não. E eu, inexperiente, né? E tinha até vestígio. Eu percebi que a porta aqui tava meio desalinhada. Tinha que bater. Mas eu, como eu era corajoso, pessoal. Eu já fui corajoso pra comprar carro usado. Depois eu dou um jeito. Aí depois eu descobri. Ele tinha sido batido atrás. E foi, tipo, cortado, emendado a longarina. Então, assim, andava, assim, num plano. Num liso. Sem buraco. E ele ficava traca, 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 estralando. Nossa. Ruído, quando você anda num lugar irregular, normal, né? Agora, quando você tá num lugar liso, o plano fazer ruído é horrível. Pessoal, eu tive que fazer uma gambiarra lá pra resolver. Mas eu consegui. Fiz lá um improviso técnico lá. E consegui resolver. Mas é isso aí, pessoal. Às vezes não é. Então, fica essa dica aí. Nem sempre. Ah, meu carro tá com barulho. Eu tenho que fazer a suspensão. Vai ficar novo. Nem sempre. Mas esse caso aqui ficou beleza, pessoal. Nossa, ficou. Ficou filé. Andei com o carro aí. Gostei muito. E ele voltou agora aqui. É... De novo. Ah, tá dando... Vai ter coisa solta batendo aqui desse lado. E quando ele engata a ré, vibra. Vibra tudo. Mas o que aconteceu? Teve intervenção lá na oficina do Tião, na Zona Norte. Que o cara fez. Olha, de colocar o protetor, pessoal. Então, eu tiro aquela barra aqui. Acho que dele foi tirada. Pra poder subir bem o cárter. E se o cara prestar atenção? Pra deixar mais alto, você tem que usar esse furo de baixo. Mas não. O Zé usou o furo de cima. Olha como esse protetor tá pra baixo. Então, ele levou uma bordoada, hein? Devido a ele tá muito baixo. Levou uma bordoada. Então, pro meu bem e pro... Pro bem do Cício, isso aí vai resolver muito fácil. Porque a gente tava pensando em trocar coxinha. Desmontar aqui pra ver se achava alguma coisa. Essa batida aí é um protetor. Protetor batendo no câmbio. Quando ele engata a ré também. O motor, ele vai pra frente, encosta e trepida. Então, é o protetor amassado. Então, isso aí vai ser fácil de resolver. Só que eu vi um BO que ele não falou pra mim. Dá uma olhada. Vazamento no câmbio. Eu olhei o nível ali. Não tá dando nível. Então, isso o Cício acho que não tava nem sabendo. Mas o que aconteceu, pessoal? Esse barulho que ele falou que apresentou quando ele saiu, o dia que ele saiu daqui. Ó, tá quente, ó. Tá pegando nada. Esse barulho, aí ele acabou levando lá nesse mecânico lá, que é... É uma das opções que ele conhece, né? Aí o cara passou pra ele que era... Triseta. Ah, essa é a triseta que quebrou. Né? Só que é o seguinte, pessoal. Se quebrar a triseta, beleza. Quando ela quebra, você pode até trocar só ela. Mas mesmo assim, não fica 100%. Esqueci de pegar aqui a tulipa dele. Não sei... Eu acho que eu não guardei, não. Porque já vai ter desgaste na tulipa. Então o ideal é trocar o conjunto. Né? Então aí, parece que o barulho continuou. Aí o cara levou lá e falou Ah, isso aí é problema no câmbio. Problema no câmbio. Pra resolver, tem que fazer o câmbio. E ele mandou. Vai resolver? Mandou fazer o câmbio. Né? O cara fez o câmbio e continuou a vibração. Era diferente, mas ainda vibrava. É interessante que aí ele veio aqui. Falei, ó, seguinte, compra, então compra nova tulipa. Né? Pra resolver essa vibração, você vai ter que trocar a tulipa também. Aí foi onde ele providenciou a tulipa. Aí ele vinha trazendo o carro pra cá. Pessoal, o carro chegando aqui, o carro ficou sem tração. Pegou uma subida, um lugar lá meio... Uma valeta, atravessada. Passou na valeta e perdeu a tração o carro. Teve que chamar um guincho pra trazer até aqui. Já achei muito estranho. Falei, o que é isso? Que não é normal. Normal é ele vibrar quando você dá carga no motor, né? Agora perder tração ficou um negócio meio... Pra mim era desconhecido. Beleza. Falei, vamos trocar aí essa tulipa e ver o que acontece. Mas aí saímos aqui pra fazer o teste e na subida dá uma forçadinha trepidada. Falei, nossa, estranho, cara. Tá muito estranho isso aí. Falei, deve ser problema lá no câmbio. Leva lá pro cara ver isso aí. Aí, com muito custo lá, o cara retirou de novo. Então, pessoal, o que acontece se o oficina do time o pessoal não tem dó de cliente não. O pessoal cobra caro. Por quê? Isso tem muito retorno. É muito... Tudo que faz dá problema. E sei lá, não é normal, pessoal. O cara que trabalha certinho é muito raro ter problema de... Até de peças. O cara vai estar usando as peças mais confiáveis. Pode. Erro, todo mundo comete. Né? Acontece. Agora, todo serviço que o cara faz comete erro, pô, aí tem coisa errada. O cara tá na área errada. Né? Aí o cara abriu o campo de novo depois de muito custo. Diz que descobriu lá. Diz que tinha um anel de vedação lá que ficou fora de posição, tava dando passagem de óleo e causava isso. Beleza. Parece que resolveu. Mesmo assim, eu acho que depois disso do... Não sei. É que ele fica na cabeça, né? O Cispa reclamou ainda de voltar a trepidar, mas agora tá beleza. Andei com ele, ele tá perfeito e tal, mas tem vazamento de óleo. Então, ele vai ter que acionar. Vou dar uma olhada, vou levantar. Parece que não ser uma coisa tão grande, mas o nível baixo, nível baixo. Complicado, né, pessoal? Complicado. Você gasta uma nota era pra gastar e esquecer. Não fez o câmbio. Pronto, não mexe mais. Mais não. Então, isso que é a oficina do famoso Tião. Fuja da oficina do Tião, pessoal. Ok? Então, vamos levantar aí, vamos já resolver esse problema aí de barulhos aí. Ele trouxe mola, porque na revisão que a gente fez eu peguei uma mola zoada dele, né? Aí eu coloquei uma ousada aí. Agora ele trouxe as novas. Então, eu tiro as ousadas, deixo aí, pra quem precisar uma hora. Mas é pouca coisa, pessoal, pouca coisa. E esse carro tava numa escola de samba, eu fui andar nele. Nem dá nem pra perceber barulho de suspensão, porque fazia barulho no painel, né? Era o rádio aqui, mal encaixado, tudo zoado. Se eu conseguir arrumar pra ele, né? E ele tem uns barulhinhos. Ele até falou pra mim, ah, você não faz aquele caça-ruiz? Eu falei, não, pra mim é complicado isso aí. É um serviço que não é assim tão fácil. Ah, eu vou direto ali no ruído e arruma na hora. Não é assim. Tem que ir fazendo teste. Ele tá com ruídinho quando fecha os vidros. É meio comum pra se parecer isso. Você fecha totalmente o vidro, começa a vibrar o tampão. Então, isso aí eu vou dar uma olhada pra ele. Mas, no geral, o carrinho tá bem gostoso de andar, pessoal. Tá bem gostoso. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aí. E esse câmbio aí, tô achando que ele vai ter que mexer de novo. O vazamento aqui não parece ser tão complicado, não. tá vazando aqui, nesse parafuso. Ele deu até um... Tá vendo lá o pinga? Ele deu até um aperto aqui. Mas eu vou retirar pra ver se tem alguma vedação, alguma coisa. Mas não é nada grave, não. Tá, olhei em tudo lá. Ele tá pingando aí. Só que, aquele pinga-pinga, né, que baixou o nível. O Cícero disse que não percebeu mesmo, não. Tá, aqui deve estar faltando no mínimo, um litro e meio de fluido aí. Tá? Ele ficou preocupado de misturar. Até tem que ver qual que usou. normalmente, esse câmbio aqui utiliza mineral. GC, G7, mesmo aquele 11TF, é mineral também. Tá? Só não pode misturar mineral com sintético. Ok? Então, radiador, ó. Mas é bonita, né, limpinho. E tá usando o aditivo original. Aí vai longe, hein. Então, pessoal, é problema de pessoas, não vou dizer não qualificado. Pessoal, lá, são qualificados e fazem câmbio também. Eles fazem tudo, né. Mas é a maneira que trabalham. Eu critico isso, ó. Não tem nenhum suporte aqui, pessoal. Isso aqui, tem um suportezinho, tudo certinho. Tá tudo sem. Os caras andam tudo sem suporte. Tudo solto, chicote. Tá, esses detalhes que eu critico. Tá vendo? Faltando um parafuso aqui, ó. Tem três e o caramba é que três. Coloca dois, tá bom. É esse tipo de coisa que eu não entendo, né. Já aqui, essa parte aqui, tranquilo. Então, um tempo atrás ele comentou que o carro ficou ruim de lenta, né. Querendo morrer, não sei o que. Eu falei, ó, pode ser o corpo borboleta, né, a TBI. Tem que dar uma geral. Então, vamos ver. Vamos tirar aqui o atuador, fazer uma limpeza no rotorzinho. Mas, olha, aqui tava tudo belezinho, pessoal. Tudo no lugarzinho, tudo certinho, até originalzinho, chicote, nada fora do lugar. Isso que eu gosto. Já foi mexido, já. Mas, quem mexeu é caprichoso. Então, eu comentei sobre de fazer o que não precisa. Que nem ele falou pra mim, ó, vamos aproveitar e trocar os retentores de válvulas. É, vou comprar sabote lá no Mercado do Car. Então, pessoal, retentor de válvulas não é um problema comum nesse motor. Eu já vi casos aí de ter problema, porque o pessoal fez o cabeçote e não encaixou direito o retentor, deixou ele solto. porque quando o retentor tá ruim, o que acontece? O óleo passa pela válvula e pinga lá em cima da cabeça dos pistões. Aí, você vai ligar o motor, sai aquela fumaça e é fumaça branca. Por quê? Ele falou que tá saindo fumaça escura, azulada. Então, aí, acho que não tá nada a ver com o retentor, não. Porque é possível fazer a troca do retentor sem retirar o cabeçote. Eu nunca fiz, mas, deixo as válvulas fechadas, em balanço, injeta ar, aí eu consigo pressionar a mola, mas eu não faço. Eu não faço tipo de serviço, não. Isso aí, vai fazer o cabeçote, aproveita e troca os retentores, esmerilha a válvula, faz aquele serviço que descarboniza e faz o serviço completo. Aí, é fazer um serviço meia boca. Aí, eu comentei com ele, ó, pode ser os bicos, você já fez limpeza? Ainda bem que os caras aqui, trabalhou no cabo, não mexeu aqui, né? Olha, eu nunca, nunca mexi na TBI, nunca fiz limpeza de bico, vamos ver os bicos, de repente é excesso, sei lá, vamos dar uma geral. Agora, uma coisa, pessoal, acho que foi o carro lá do Leandro Itaquero, eu não mostrei. Até essa mangueira aqui, que ela é bem feita, né? com o terminal aqui e tal. Aqui, lá do Leandro, ela estava presa com uma abraçadeira, pessoal, conseguiram detonar isso aqui, cortaram e colocaram a abraçadeira. É incrível. Então, o que eu vi aqui? Ah, tive que arrumar a minha máquina. Bomba, queimou de novo. Que é a original dela, coloquei água, enferrujou e queimou. Aí, eu peguei essa usadinha que eu tinha aqui para teste, né? Colocou, funcionou, mas deu pau. Aí, coloquei uma nova. É a bomba da linha Honda, serve aí. É meio que universal, serve em vários modelos de carro. Aí, coloquei uma nova aí, vamos ver se não dá B.O. mais. E os bicos, pessoal? Além do... das telinhas, estava tudo solta, esquisito. Pior que aquele bico aceita a telinha mais comprida, né? Mas, tudo solto, meio esquisito. não gostei dessa telinha, não. É... Não está legal a atualização, não. Está baixa a vazão, até. Principalmente esse 2 aqui, bem baixo. 33, 35, 38, e 40. E eu acho que o correto seria uns 43, 44. Então, está tudo... está tudo abaixo. Vamos colocar para limpar, para ver se melhora. Eu não mostrei as velas, as velas aqui, tudo em dia, que são novas, né? E aqui não tem indício de queima de óleo, não, pessoal. Tá? E não é vela encharcada, nada. Tá? Então, aqui pode ser que tenha a ver com os bicos aí. E, que nem ele falou, ah, está a cada 3 mil quilômetros, consome um litro, consumiu um litro. pessoal, perfeitamente normal. É... Eu acredito que de um litro a dois a cada 5, 6 mil quilômetros é normal. Olha, se vocês procurarem no manual, em algum lugar lá no manual, diz que é normal gastar um litro a cada mil quilômetros. Incrível que pareça. Eu acho muita coisa. Mas teve um colega aí que colocou lá no comentário. Não. Eu passei pra ele, ó, até 2 litros aí, cara, a troca é normal. Não, eu não concordo. Não concordo. Então, ele falou até 3.3 litros que vai, não vai, com o filtro é 3.7. 3.7 e 3.750. Ah, então o motor vai 3.3 litros. Aí, consome 2 litros e vai ficar só 1 litro e 300. Só, pelo amor de Deus, quem tem um carro de 20 anos de uso, o cara não quer ter o trabalho de vir aqui, isso aqui tá lá no manual, acompanhar semanalmente. Inclusive, ele deixou um pouco acima, olha aqui. Pessoal, eu achei incrível. Cara, você tem um carro pra não ficar vendo nada, compra zero. Compra zero, zerado. Aí, você não precisa abrir o capô, leva lá cada 10 mil na concessionária. Mas, é normal, tem que vir acompanhar e completando, pô. O cara quer rodar 5 mil sem olhar o nível. eu não entendo essas coisas. Agora, umas dicas aí, pessoal, sobre limpeza de corpo borboleta da TBI. Primeira coisa aqui, pra desmontar tem que ter chaves de boa, né, boa qualidade. Eu vou usar chaves desgastadas pra espanar. E esses parafusos que prendem aqui o atuador, eu uso soquete 8. Não uso essa fenda aqui. Pessoal, original, nunca foi mexido isso aqui, então, a cada 200 mil quilômetros é bom fazer uma limpeza dessa. Vocês veem que é uma coisa que não precisa ficar fazendo sempre, né? Tá, uma dica importante, tem que tirar fora o sensor map, ele é muito sensível a umidade, ele dá pau. Esse aqui também, tem que tomar cuidado. E esse sensor aqui, pessoal, que é o posição aí da borboleta, esse sensor aqui você não troca ele, tá vendo? Não tem parafuso pra soltar. Se der pau nele, você tem que trocar o corpo. O correto é esse, apesar que eles vendem aí, né? Tem que ajustar, tal, mas não é correto trocar só ele, troca o corpo completo. Aí compra um usado original, se é difícil dar problema também. Eu não peguei problema nesse sensor ainda. É o TPS que fala, o sensor TPS. Agora, outra dica sobre as juntas. As juntas reaproveita, pessoal, não precisa comprar nova. Eu já vi mecânico falar que não mexe nisso porque não encontra junta pra comprar. E já vi também falar que dá vazamento de água, começa a consumir água. Pessoal, eu nunca vi isso. e eu já tenho rondinha há 10 anos, eu fiz isso há muitos anos, nunca deu problema. Então, eu aproveito a junta e ela não resseca, tá vendo? Não tá endurecida, ressecada. É lógico, tem que tirar com cuidado pra não quebrar. Mesmo se ela trincar, não tiver faltando pedaço, não tem problema. Limpar, né? Que nem aqui, ó, passa na lixa aqui, né? Deixa limpinho, mesma coisa desse lado, né? Sem sujeira. vai vedar com certeza. E se der vazamento é possível saber. É só pressurizar, você vai tá vendo saindo água aqui ou aqui embaixo. Você vai pressurizar, vai ver saindo água. Eu nunca vi, eu nunca vi isso não. Tá? Então aqui, o correto é ficar assim, ó. Quando ele tá limpo, você chacoalha ele aqui, ó. Aí sim, aí tá limpo, tá? Motor totalmente livre. Esse motorzinho é muito, pessoal já acha que o problema desse motorzinho quer trocar. É muito raro dar problema. Eu acho que eu já peguei uma vez sim, deu problema isso aqui. Ah, como você sabe que deu problema, pessoal? Tem literatura técnica, você mede, tem que ver se tá chegando tensão, medir continuidade, procura literatura técnica. Também, você desligando ele, se ele perder a marcha lenta, quer dizer que ele tá, ele tá funcionando. Né? Você desligar aqui, esse motorzinho, ele fica, vai oscilar o tempo todo. Uma das maneiras de saber se ele tá funcionando, né? Ok, pessoal? Então, essas aí as dicas. E olha, olha se não tava sujo. Eu uso esse produto da Vurt, ele é branquinho, transparente. Dá uma olhada como ficou aí, a macia aí. Então é o seguinte, ainda não tá 100%. Melhorou bem, principalmente o segundo aqui, né? Então, ó, o que eu falei, o correto seria por aí, ó. É 43, 44, ó, que tá esse aqui. Esse já tá 42, 40, e 30, vai, vamos dizer 38, 44. A diferença ainda tá muito grande. Tá mais de 10%. Eu vou tentar fazer uma retro lavagem aqui, ver se dá certo aqui esse bico. Fazer uma retro lavagem, e deixar mais 30 minutos aí no ultrassom, vai ser possível montar, né? Vai ficar bom. É, depois de uma hora de ultrassom, ficou assim. Realmente tava tudo acima de 40, né? Que na primeira vez tava tudo abaixo. Então esse 2 aqui recuperou bem, Foi pra 45 praticamente, Né? O 4 aqui, 45, 42, e 41. Então ficou assim na, na tolerância, no limite, né? 4,5 de diferença. Então com certeza vai melhorar bem, do que tava antes. Beleza? Esse aqui eu não consegui, não consigo fazer retro lavagem nessa máquina, não dá certo. Mas melhorou bem. Trocar o reparo aí, montar, que vai ficar belezinha. Já funcionei o motor, aí depois eu vou mostrar, que eu vou ter que fazer uma ajuda aqui no, no batente. Por quê? Com a limpeza, ele ficou um pouco acelerado. Então eu vou ter que soltar ali, mas eu vou explicar por quê. Tá? Então aqui eu tive que retirar o coletor aqui, uma parte completa aqui, né? Porque essa parte aqui é complicada, o pessoal detona. Tava faltando já, só tinha dois parafusos, e um aqui é redondo. Que é muito caro, pessoal. Uma porquinha dessa aqui é muito dinheiro. Então você vê que tá meio ruim, é melhor aproveitar, porque é muito caro isso aí. Então ele tem, tem, tem trinca, mas já foi feito uma solda, puta de uma solda grossa aí, ó. E trincou. Né? Então não tá assim, tão escancarado não. Mas é que tá, já tava faltando uma porca. Sabe que não tinha vazamento aqui também? Mas beleza. Já vou retirar essa parte aqui, levar pro soldador lá e resolver esse B, ó. Então eu tirei o amortecedor aqui, aí inspecionando as buchas, que foram trocadas aí a 5 mil quilômetros, né? Então a gravatinha, dá pra sentir assim, que não vai longe não, tá vendo? A bucha tá boa, tudo mais tá, vai soltando. Então é isso que eu falo, a axis superior. Agora aqui, ó, teve que dar a ponta de solda, porque esse braço aqui, né, foi um pontinho bem de leve, tal aqui. Esse aqui tá boa. Facão, ele dá até uma rachadinha ali, mas como ele é maciço, ele aguenta bastante. Tá? Agora o amortecedor, tá zerado. Então esse aqui tá com mais pressão, viu? Teve um anterior aí, que eu apertava com mais facilidade. Esse aqui tá, sobe rápido, batente ok. E a mola Fabrine que ele trouxe, ela, é maior. Quer dizer, talvez essa aqui tá, já tá cansada, né? Então ele dá aquela levantada na traseira. Então, molas paralelas aí no mercado, pra esse carro, a gente encontra da marca Fabrine, e aquela fama ali perto. Pessoal, dá preferência a Fabrine. Ela é bem superior. Até em questão de acabamento, né? E a... O que acontece com aquela fama ali perto? A dianteira, principalmente a dianteira, ela vem maior, fora da medida. Na hora que você monta aqui, fica tudo torcido, né? E... levanta muito a frente do carro. Ela fica... Fica esquisito. Tá? Então agora, a Fabrine não. A Fabrine já vem na medida certa, né? E outro detalhe, vai trocar a mola, amortecedor, traz aqui as borrachinhas do coxinho. Nesse aqui mesmo, a borrachinha tava folgada. Aí eu encontrei uma usada aqui, em bom estado, mas as minhas usadas também já... Tá difícil achar uma boa ali. Ok, pessoal? Fica a dica aí. Então, quem não viu o vídeo anterior desse carro, essa suspensão traseira me deu muito trabalho. Então, o que deu ruído, foi a parafusca que colocaram ali, eu coloquei um tipo original, mas é... tem uma porca do outro lado. A rosca original espanou. Vocês vão ver que tem vários aí, que tudo espanado. Né? Então aqui, por exemplo, essas roscas, eu tive que recuperar acho que todas. Os dois lados, as quatro. Tá? E só um detalhe mostrar aqui, porque acontece isso, né? Que o cara coloca forçado e vai na pneumática. Tá vendo? Não é original mais. Então aqui, ó. Olha a rosca do amortecedor. Tá liso. Aí tem que colocar uma porca do outro lado pra travar. Beleza. Não vai ter problema não. Tá? Mas por que acontece isso? Só que nem pra trocar o amortecedor. Qual que é a dica aqui? Tem que soltar ali, tem que baixar um pouco o facão pra dar espaço pra você tirar e colocar aqui. Né? Então talvez o cara não baixa lá e o negócio aí também forçado, ele embica aqui forçado o parafuso e vai na pneumática. Aí roça tudo. Então é... E se a suspensão... O problema dela é esse. É muito... Parafuso. É delicado. Então... Se o cara não fizer com cuidado, detona tudo. Pessoal, vou falar um pouco sobre catalisador desse carro. Qual é o problema mais comum dele? É... Estragar o catalisador? Entupir? Obstruir? Não. Vocês vão ver que é um carro aí com 200 mil rodado. Tá novo. Então o problema que acontece nele é essa trinca, que acontece aqui no coletor. Que ele é junto com o coletor, né? Então esse aqui já tinha sido feito uma solda, mesmo assim, trincou. Então agora foi refeita a solda aí. O cara fez ali um chanfro, né? E beleza. Soldou aí. Por quê? Teve o proprietário, o carro anterior, o Leandro Itaquera, o cara falou pra ele que não, soldar não resolve. Coloca um de inox. Aí ele colocou um de inox aqui, até bonito, né? Sem catalisador direto, só que faz um barulho muito chato. Mesmo se você pegar e tirar fora, tem gente que pega e tira o catalisador limpo, né? Deixa oco. Também fica um barulho estranho. Muito feio. Então, pessoal, não é comum não dar pau. Tem gente aí, ah, meu carro tá faltando potência, eu acho que é o catalisador, vou retirar o catalisador. Nem sempre. Existe um teste. Você vem e coloca o manômetro aqui no lugar da sonda, né? E com esse manômetro você consegue ver se ele tem obstrução ou não. Entendeu? Então, se tá com suspeita de potência, faz esse teste primeiro. E tem outra. Quando ele tá ruim também, você chacoalha aqui, você vai ver peça solta. Eu não sei esse, mas os antigos também dava cheiro ruim. Esse aqui não sei se ele dá cheiro, não. Pessoal, e outra dica. Pessoal, tem gente que compra esse material aqui, o pessoal paga caro. Eu esqueci o nome do minério que tem aí. Esse aqui é valorizado. Então, fica esperto. O cara oferece, ah, eu vou retirar, tal. O cara tá interessado, às vezes, no material. Não quer nem saber como vai ficar o ruído do seu motor. Então, eu liguei só um pouquinho, só. Já desliguei novamente. Inclusive, há dois dias parado, ele deu aquelas pequenas batidinhas aí. Então, eu aconselho a colocar os 540 aí. 540 é o óleo que tá resolvendo essas batidinhas nesse motor, pessoal. Então, vamos lá. Então, ficou super silencioso. Se ele frio, ele fazia o barulho aqui do coletor, né? Ó. A fumaça é porque quando desmonta e monta novamente sai a... sai a fumacinha mesmo. Esse motor tá... ainda tá bem redondinho ainda. Tá? Então, eu soltei o batente ali. Agora, eu vou arquecer, esperar esquentar pra ver a regulagem certa, a marcha lenta aí que tem que tá em torno de 750 RPM. Tá aí, marcha lenta perfeita. Ventoinha ligando com 9.5. Pessoal, outra coisa aí. tem muita gente trocando sensor. O sensor que manda lá pro painel, que é aquele pequenininho de um fio só. Aí, tem o da MTE, ele marca acima. Esse aqui mesmo foi trocado, foi colocado o MTE porque o dele marcava abaixo, né? É o problema que dá às vezes, marca abaixo. Aí, coloquei o MTE e começou a passar do meio. Aí, ele ficou preocupado, achando que tá... falei, não, isso é o sensor. Aí, que eu falei pra ele, vai lá e procura um original usado. Foi o que ele fez. Foi lá, pegou um original usado, marca certinho no meio ali. Tá? Tem muita gente que tá colocando MTE, tá indo lá em cima e não sabe... tem que ter scanner. Só pra comprar essas coisas sem scanner é complicado, viu? Porque a medida pode ser que esteja errada. Né? Tem que sempre acompanhar no scanner. Tá? E o MTE ali não funciona, hein? Já está ali uns 4, 5. Teve uns que chegou um pouquinho a coisa assim acima. Ele marca um pouquinho acima. Tem uns que ele chega a 3 quartos. Quando chega no meio lá, ele marca 3 quartos. Então, é complicado. E não achei outra marca. Então, o que funciona é o original. Beleza? Então, eu soltei aqui o batente e já deu a marcha lenta. Né? Por quê, pessoal? Aqui, com o tempo, tem desgaste. Tem desgaste lá na borboleta, no corpo, né? Ele vem de fábrica, reguladinho, travadinho, mas quando é zero quilômetro. Mas com 200 mil quilômetros, já muda. Tá? Tem gente que fala que não pode mexer. Não, não pode mexer no batente, nada a ver. O que não pode mexer é lá no sensor TPS. Aquele sim que não deve mexer. Acertou, tá? É que eu não... Eu comprei até um tablet para mostrar aqui o Rondashi. Só que, de que pareça, o tablet não aceitou o programa. Ele até conseguiu instalar, mas depois não reconhece o scanner. Então, eu estou com o Rondashi lá. Eu acompanho aqui no celular. Mas está tudo perfeito, hein? Motorzinho original, nada de queimar óleo, acelerei aí, não tem nada de queimar de óleo, não. Então, falar para o Cícero ficar tranquilo quanto a isso, né? E o vazamento aqui do câmbio, eu acho que vai... Aqui, acho que está resolvido. Eu vou fazer o teste de rodagem. O vazamento era aqui mesmo. Estava até faltando aperto, mas só que eu soltei a ruela, tinha rebarba, né? Tirei as rebarbas da ruela, tal, apertei, né? Zerou. Então, foi fácil resolver. Vamos andar com ele, tal, fazer os testes. Tem cara que é que eu fico dando a... Passando as informações online, pessoal, é praticamente impossível. Eu dou as dicas ou outras, mas só o carro estando aqui para me sentir e ver o que está acontecendo. É só... É só ao vivo, mesmo, para saber. Então, ele estava com o problema de eu acelerar, cair a rotação e subia, dava um pico. já teve cara que ficou me perturbando, que ele fez mil coisas lá e não resolvia, dele ficava dando... Falei, ó, esquece aí, cara, virou característica. Esse aqui estava assim, mas foi resolvido agora, ó. Não tem o balanço mais. Antes, ele estava ali, ele caía, subia, depois caía de novo. E dá uma paradinha, ele dá uma paradinha e cai, mas não sobe. Então, tá resolvido. Por que que faz ruído no tampão? Aqui, ó, ele vai preso ali no gancho, tá faltando, cadê a pecinha que vem ali, encaixa aqui, tudo bonitinho? Não tem, cidadão quebrou e deixou sem. Então, não fica batendo ali dentro. Vamos colocar alguma coisa aqui, fazer alguma improvisa, mas depois ele procura pra comprar aí no desmanche. Então, lá foi fácil resolver. Espetei um pedaço de espuma lá no varão, já era. Não faz barulho mais. Tá faltando isso aqui, ó, uma buchinha. Essa buchinha aqui que deixaram sem do outro lado. Tá? Agora, desse lado aqui, qual é onde é o problema? fazer um barulho aqui no meio. Tava sem parafuso aqui, ó. Por quê? Ele espana, tem que colocar uma coisa. Então, eu achei aqui dois parafusos mais grosso. Aqui tinha um, mas não tava dando aperto também. Então, falta esse parafuso aí. Então, vocês veem, esses caras que mexem com trava, mexem com vidro, não sei o que, som. Tá vendo? Aqui foi colocada aquela trava, trava universal. Isso aí é uma gambiarrinha, né? Né? O som aqui, ó, o cara regaçou aqui o terminal, que isso aqui é só apertar. Você aperta aqui, ó, já sai, né? Mas o cara tava com fita isolante aí. Então, vamos ver, vamos colocar os parafusos ali, vai resolver. Mas o cara que mexeu nessas tampão colocou barulho em todos. É um cara porco mesmo. Isso aqui, olha que fecha a porta, né? Ó, horrível, é horrível. Só essa aqui, só essa aqui que tá, tá beleza. Tá aí, quem andou nesse carro aí há sete meses atrás, e for andar agora, não vai reconhecer o carro. Aí vocês vêem, né? Eu mesmo cheguei a recomendar o Cícero, ó, vende esse rodinho, compra um em bom estado, de tão bagunçado que tava. Mas beleza, valeu aí, ó, a persistência do Cícero, né? Então, fiz o que pude, ele também levou lá no cara, o câmbio ficou bom, pessoal, o câmbio tá bom. Deu dor de cabeça pra ele, teve que retornar, aquela demora, o cara pisou na bola com esse vazamento, né? O nível, eu não sei se ele, se ele já veio faltando lá da oficina, tava faltando dois litros, né? Colocou o protetor lá embaixo, bateu o protetor, ficou vibrando, fazendo barulho, mas tá aí o câmbio, até agora ele tá, tá tudo perfeito. Ok, pessoal? Porque, ontem eu tive até um mal entendido com o Cícero, porque ele veio perguntar pra mim novamente, e a suspensão lá do direito, você não achou nada não? Porque eu falei no começo lá da gravação, que era o cara, o protetor, que subiu, e pegava no câmbio. Quando ele ia dar a ré, quando ele dava a ré, encostava, e aqui, depende do buraco que ele passava, dava uma batida de, parecia coisa solta. Eu não sei se ele não viu o vídeo, porque ele não questionou nada, né? Porque o natural seria falar, puta, eu era o protetor, achando que era a suspensão, que era coxinha, eu tô achando que ele não viu. Aí eu até respondi até mal. Aí vocês veem, né? Se é um mecânico, uma pessoa de mau caráter, ele ia falar mansinho. Não! Eu troquei sim, eu desmontei tudo, troquei isso, troquei aquilo, o cara não faz nada, e fala o que fez. Né? Agora eu não. Eu sou sincero, eu vou falar só o que fiz. Ok, pessoal? A diferença aqui é essa. E também, outro detalhe, dele falar que tá queimando óleo, trocar retentor, depende onde ele leva, os caras, ah, vamos trocar anéis. Pronto. Já vai ferrar o motorzinho original, que tá redondinho, não tá queimando nada. O problema aí era os bicos, tava com baixa vazão, e tava dando esse problema aí de, de, de soltar a fumaça, carbonizar as velas, mas tá beleza. Não tem mais aquele problema de fazer o barulho aqui, a solda resolveu, principalmente o motor frio, né? O motor frio, ele faz um, ele percebe o vazamento, ficou zerado. Vamos ver os parâmetros aqui. Então, o que é importante, eu vou mostrar aí, a posição da borboleta. Posição da borboleta que é importante, ela tem que tá lá em 04. E aí, pessoal? O motor que o carrinho tá confortável, nível de ruído bem aceitável, ainda vou passar um silicone aqui, nas borrachas aqui, mas tá joinha, suspensão sem ruídos, carro macio, barulho do motor e câmbio, muito bom. Então, o carrinho ficou, ficou, foi recuperado, né? Então, tá aí um, um rondinha, recuperado, agora, acho que o, o CIS vai ficar um tempo aí, tranquilão. Tá aí, ó, posição da borboleta, 04, pra trabalhar na temperatura certinho, rotação, 750, né? Isso aí, esses parâmetros aqui, é normal, tá fora, e assim. Tudo belezinha, tempo de injeção, ó, pessoal, tempo de injeção caiu pra caramba, ele tava dando, quando liga a vento em aumento, tava dando 3,5, 3,4, até 3 pontos, tava chegando, tava no limite, agora tá indo pra 3, né? Então, aí tem a ver com, com os bicos, né? Então, esse carro é assim, o que eu tenho percebido, os bicos, mesmo ele tá no ruim, o motor ainda, ele corrige, ainda funciona bem, mas é, é sempre bom, verificar a equalização. Ok, pessoal? Então, quem gostou aí, olha lá, 3.1, quem gostou aí da revisão, aquele like, e até o próximo rondinha, falou, pessoal!